Música Muita gente mandou mensagem nas minhas mídias sociais perguntando se o jogo do Brasil na Copa iria atrapalhar o funcionamento, a questão de pagamentos do auxílio Brasil, tá certo? Primeiro eu quero que vocês prestem atenção nas informações, mas antes peço para você deixar o gostei compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, vamos lá O jogo gente, ele não atrapalha em nada a questão de pagamento, a questão do calendário O que pode acontecer é que as lotéricas, tá certo? Elas podem fechar um pouco mais cedo em virtude desse jogo Mas os pagamentos eles continuam o mesmo, tá certo? As movimentações vão continuar as mesmas Então em dia de jogo poderá sim as lotéricas fechar antes de iniciar o jogo Então hoje dia 24 de novembro vai ter sim um pagamento para o NIS 6, tá certo? Então vocês que são do auxílio Brasil, vocês podem receber normalmente, agora a questão de horário vai ficar a critério De cada lotérica da Caixa Econômica Federal, tá certo? Mas os pagamentos eles vão ser sim realizados, você vai poder fazer o seu saque normalmente, tá certo? Então vocês que estão recebendo já sabem que é 200 reais de inclusão produtiva, tá certo? 600 reais o auxílio teve aumento e claro 800 para quem recebe a inclusão e ainda está recebendo o auxílio Brasil Lembrando a vocês que o Vale Gás nesse mês não foi pago O Vale Gás volta no mês de dezembro, tá certo? Com o valor de 110 reais Aí qualquer modificação, qualquer mudança, qualquer critério A gente vai esperar o ano de 2023 iniciar Para poder realmente ver o que vai acontecer com o auxílio Brasil Lembrando a vocês que dia 24 de novembro liberado para o NIS 6 Não esqueça de deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever se você não for inscrito Até a próxima